Boa tarde a todos. Vamos dar início a nossa primeira reunião pública extraordinária da diretoria de 2017. Temos dois itens para deliberar, temos o coro completo de cinco diretores. Como há um pedido de preferência e sustentação para o item 2, nós vamos então inverter a sequência da deliberação, iniciando pelo item 2, na sequência o item 1. É um solicito secretário que chama o primeiro item. Bom, boa tarde a todos. Como um direito pelo diretor-geral, passaremos a chamar inicialmente o item de número 2, que é o processo 48.500.00.3437.2015.85, que trata do pedido de impugnação interposto pelo consórcio Oliveira, EITAM, integrado pelas empresas Oliveira Energia Geração e Serviços Limitada e Construtora EITAM Limitada, em face do edital do leilão número 2, 2016, segunda etapa, por supostos vícios na peça editalícia referentes à lacuna deixada pelo edital no que se refere à incidência e cobrança do ICMS no estado do Amazonas, em virtude da necessidade de alteração da redação da cláusula 11ª do contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados, em função da Eletrobras Distribuição Amazonas, não possui contrato de concessão em vigor. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informa que até o momento existem três pedidos de sustentação oral para o item. Boa tarde a todos. Na 43ª Reunião Pública Ordinária, realizada no dia 16 de novembro de 2016, a diretoria colegiada da ANEO aprovou editar os respectivos anexos da segunda etapa do leilão número 2 de 2016, destinada à aquisição de energia e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, para atendimento ao mercado da Eletrobras de distribuição Amazonas, seriam os lotes A1, B1, AB4, B5, desculpa, com exceção presencial inicialmente prevista na cidade de Manaus, no dia 24 de fevereiro de 2017. Em 4 de maio de 2017, por meio de comunicado relevante número 7, a sessão pública presencial do leilão foi alterada para o dia 19 de maio, com mudança do local para Brasília. Em 12 de maio, o consórcio Oliveira Etan protocolou tempestivamente pedido de impugnação ao edital do leilão número 2, de 2016, com a insítese alegando lacuna deixada pelo edital quanto à incidência e cobrança de ICMS no estado do Amazonas, em insuficiência dos esclarecimentos prestados pela ANEO para que os licitantes pudessem oferecer em igualdade de condições o seu preço final para o suprimento de energia elétrica. A ausência de dados sobre o ICMS aplicável ao preço de referência, tendo em vista a legislação tributária no estado do Amazonas referente à geração de energia elétrica, a ausência de formulação algébrica quanto ao Instituto da Substituição Tributária do ICMS no estado do Amazonas, e necessidade de alteração da redação da cláusula 11ª dos contratos de comercialização de energia nos sistemas isolados, em função da Eletrobras de distribuição ao Amazonas, não possuir contrato de concessão em vigor. Em 15 de maio de 2017, realizadas as análises pertinentes, a Comissão Especial de Licitação decidiu, nos termos do despacho nº 1314, negar por ouvimento ao pedido de impugnação formulado pelo consórcio Oliveira Etan, e encaminhou o processo à diretoria da ANEO, é o relatório. O primeiro orador é o Sr. Elvis Brito Paes, representante da Oliveira Energia Geração e Serviços Limitadas, e da Construtora Etan Limitada, a quem eu convido para fazer uso da palavra. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu gostaria de ser muito breve realmente, até porque o relatório que foi apresentado pela comissão supriu 100% de qualquer dúvida que persistia sobre a ordem da Oliveira Energia com relação à necessidade imperativa de considerar o ICMS na proposta de preço-referência. Então, eu gostaria só de deixar claro que a população foi apresentada tão somente por dois fundamentos. Primeiro, havia, na nossa ótica, lacunas, sim, com relação à possibilidade de ser aplicado o convênio local do estado do Amazonas, que, em escala, tornaria isento o fornecimento de energia elétrica isento do ICMS. E isso poderia permitir que empresas apresentassem propostas não parelhas, não equinânimes. E, assim, uma considerar o ICMS, outra apostaria na possibilidade de uma aplicação desse convênio e, com isso, faria uma proposta certamente inferior e usaria essa vantagem, suposta vantagem, no momento futuro para tentar buscar essa revisão do preço. Ou seja, o que a gente buscou o tempo todo era vamos colocar todos no mesmo par, no mesmo nível, para, aí sim, todos terem as mesmas condições de oferecer propostas compatíveis com o que entende de acordo com o digital. Então, em razão dessa dúvida, inclusive, foi protocolado na CFAES local um pedido, uma consulta tributária, que até hoje ela não tinha sido respondida. Então, até hoje, ainda existia uma dúvida, faz da empresa, justificada, com relação a se considera ou não considera o ICMS na proposta. Isso geraria um impacto de até 20% do valor do preço. Então, sem poder dormir com essa dúvida, a gente submeteu esse encosto tributário que foi respondida hoje, não sei se vocês tiveram acesso à informação, até porque eu tive a vindo para cá, e essa consulta foi clara, transparente, cristalhante, na mesma linha do relatório da comissão, no sentido que há, sim, a incidência do ICMS. Então, dessa forma, todos deverão considerar a incidência do ICMS. Não seria permitido mais à frente que uma empresa considerasse, outra não. Aquela que não considerar, deveria ser desclassificada. Então, agora nós temos fundamentos para ter a certeza de que, de fato, deveremos todos considerar, nas mesmas condições, a proposta de preço. Então, diante da resposta à consulta tributária, que não exerce o suficiente para não ser surpreendido com dúvidas futuras ou cobranças futuras para o país de ACFAES, e, por outro lado, diante do relatório que foi apresentado pela comissão, que agora, sim, respondeu a todos os questionamentos que nós fizemos, inclusive, no momento anterior, de esclarecimentos, que foram os únicos motivos que levaram à impugnação, que, inclusive, foi feito a contragosto, porque a nossa vontade era simplesmente participar em condições iguais e, certamente, apresentar a melhor proposta comparativamente com todas as demais. Então, nesse contexto de consulta tributária respondida e relatório, este apresentado, que, se vier a ser validado pela diretoria, atende a nossas expectativas e certezas, nós estamos, formalmente, declinando a desimpugnação, entendendo que não persistirá dúvida com relação à incidência do ICMS. Agradeço demais os esclarecimentos fechados pela comissão, que, de fato, suprindo qualquer dúvida, minha e de qualquer, eu acredito que de qualquer participante do leilão, no sentido de que deveremos todos considerar o ICMS na proposta de preço. Então, essa é a nossa posição. Estou declinando a impugnação e querendo prosseguimento do leilão, em todos os termos. Obrigado. Convido o segundo orador, o senhor Paulo Roberto Braga Barbosa Jr., representante da PowerTech Engenharia S.A., para fazer uso da palavra. Saúdo os diretores da ANEL. Boa tarde. Saúdo os demais presentes. Aproveitando o pedido de impugnação feito, nós ainda gostaríamos de ver qual o posicionamento sobre a questão levantada da ausência, que aí está no item I2, ou 2I, a ausência de, desculpa, I3, a ausência de, ou 4, a alteração da redação da cláusula décima primeira. Em função da Eletrobras, distribuição da Amazônia, não possui contrato de concessão em vigor. Nós gostaríamos de ver o posicionamento, porque isso vai refletir em muito, em todo o processo. Então, o nosso posicionamento, nossa oralidade é no sentido de que essa dúvida ou esse posicionamento seja exposto para que nós possamos ter uma real clareza sobre essa questão desse contrato de concessão. porque ele reflete diretamente no próprio objeto da licitação a ser feita. É o que dispõe. O último orador é o senhor Jorge Moreno, representante da Tecnogera Locação e Transformação de Energia SA. Boa tarde a todos. Sou Jorge Moreno, Tecnogera. Tecnogera é uma empresa que pertence ao grupo Pátria Investimentos, é um grupo que tem bastante experiência e solidez na participação de licitações. Eu venho falando em nome da Tecnogera com a finalidade de sugerir e pedir, na verdade, a postergação do leilão. E vou citar três motivos suficientes no nosso entendimento da postergação. O primeiro é que estamos algumas horas do leilão e respondendo algumas perguntas com relação ao pregão que vai ter amanhã. Isso, por si só, eu acho que já é um motivo de a gente começar a pensar e analisar os fatos. Ou seja, a gente precisa de um tempo maior para analisar a resposta que foi dada, a defesa, o que foi colocado pela Oliveira, o que foi colocado pela Anel. O segundo motivo, ele se dá em relação ao esclarecimento adicional 4, em relação às garantias financeiras. Eu vou ler o trecho aqui, que foi colocado há dois dias atrás no site da Anel. Caso as garantias financeiras do SESI não sejam apresentadas nas condições descritas no edital, serão iniciados os procedimentos para a execução da garantia do fiel cumprimento, conforme o item 7.9 do edital, revogação da adjucação e da respectiva otorga da autorização nos termos do item 6.2 do edital e aplicação das penalidades tipificadas na seção 10 do edital. Ora, uma vez colocado dessa forma, a gente entende que há uma mudança, uma alteração com relação à garantia colocada no leilão, na licitação, e isso altera o racional econômico e financeiro das propostas. Por último e por fim, dado o cenário que se apresenta atualmente, e isso aí é notório desde a data de ontem, as notícias que vêm propagando, elas são suficientes para a gente repensar e analisar a matriz de risco em relação ao projeto como um todo. Então, de acordo com esses três pontos, eu gostaria de sugerir e solicitar a postergação do leilão que não ocorra na data de amanhã. Basicamente é isso. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de impugnação ao edital do leilão nº 2, 2016, 2ª etapa. No pedido, o impugnante alega eventuais omissões no edital e a necessidade de ajustes de redação a fim de que prevaleça o seu entendimento acerca do acreditamento do ICMS incidente na aquisição de combustível. No entanto, a Procuradoria não verificou lacunas ou dubiedades no edital. De fato, durante toda a instrução, a Secretaria Executiva de Leilões deixou claro que o edital prevê que a operação de venda de energia elétrica do produtor independente de energia para as distribuidoras é sujeita à incidência do ICMS, de modo que o preço de referência deve contemplar o custo total de geração, incluindo todos os impostos e tributos aplicáveis. Da mesma forma, a Procuradoria não verificou qualquer impropriedade na cláusula 11ª do contrato, uma vez que, apesar da Amazonas Energia não possuir contrato de concessão, a empresa atualmente é designada para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica, com todos os direitos e deveres referentes à concessão. Então, portanto, por não vislumbrar qualquer vício ou ilegalidade no edital, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de impugnação. Então, trata-se da análise do pedido de impugnação do edital número 2 de 2016, da segunda etapa, formulado pelo consórcio Oliveira Etan, entregado pelas empresas Oliveira Energia, Geração e Serviços, LTDA, e a construtora Etan, por supostos vícios na peça editalícia. Em relação à análise apresentada para as lacunas do edital quanto a incidência de cobrança do ICMS nos estados do Amazonas, em insuficiência dos esclarecimentos prestados pela ANEL para que os licitantes pudessem oferecer em igualdade de condições o seu preço final para o suprimento de energia. Conforme foi destacado pela CEL, diferentemente do alegado pelo impugnante, não há qualquer lacuna no edital a respeito da incidência de ICMS nas operações de venda de energia elétrica objeto do leilão, tanto na fixação do preço de referência máxima, importante se diga, de cada lote, quanto nas orientações para a formulação de propostas de preço pelos licitantes. Com efeito, o item 3.2.5 do edital, bem como o modelo de proposta financeira, manifestação de não interesse, deixam claro que a operação de venda de energia elétrica do produtor independente de energia elétrica para concessão de distribuição é sujeita a incidência de ICMS. O ICMS é cobrado sobre as aquisições de óleo diesel, alíquota de 18% e é passivo de substituição tributária, conforme o convênio ICMS nº 110, de 2007, sendo o crédito obtido mediante o disposto de nota fiscal, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 114 do decreto 20.689 do Estado do Amazonas. Lembra a CELC que no item 9 das respostas às solicitações e esclarecimentos adicionais do leilão, publicados no dia 3 de maio de 2017, em face das indagações semelhantes às vinculadas pela presente pugnação, a comissão assim se manifestou. E afirma-se que o preço de referência deverá contemplar o custo total de geração, o que inclui, além de todos os impostos e tributos aplicáveis, o custo total de investimentos, custos fixos de operação e manutenção, custos variáveis de operação e manutenção, remuneração do investimento e custos de aquisição de combustíveis. Grifo os nossos. Ademais, a proposta de fixação de preço de referência máximo na primeira etapa do leilão de 2016, cuja sessão foi realizada no dia 3 de junho de 2016, em faixa de questão suscitada pela Guasco e Petrobras relativamente às condições peculiares de tributação de semestre na operação de geração de energia elétrica no estado do Amazonas, a empresa de pesquisa energética revisou o cálculo do preço teto dos lotes A2 e A3, efetuando a devida incorporação do ICMS como pleiteado pelos interessados. A gente já teve essa discussão na primeira etapa e ela foi ali naquela ocasião sim sanada. Agora não tem nenhuma necessidade de alteração. Na análise do pedido em tela, é só evidenciar que os tributos e alíquotas considerados no cálculo dos preços de referência máximo são exatamente os mesmos utilizados durante o processamento da primeira etapa, da qual, inclusive, a impugnante participou como uma das proponentes e nessa condição teve pleno acesso às informações aqui resgatadas. Logo, não há que se falar em lacuna digital ou falta de clareza sobre a incidência do ICMS na venda de energia elétrica do PRI para a compradora. Essa operação é taxada, alíquota de 25% e assim deve ser considerada pelos licitantes na formulação de suas propostas de preço. Em relação à ausência de dados sobre o ICMS aplicável ao preço de referência, tendo em vista a legislação tributária dos Estados do Amazonas referente à geração de energia elétrica, em seu pleito é impugnante a dúzia necessária consideração no âmbito de apresentação da proposta de isenção fiscal constante no convênio ICMS 80 de 2006, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, o qual estabelece que fica o Estado do Amazonas autorizado a conceder isenção de ICMS decorrente do fornecimento de energia elétrica pela Companhia Energética do Estado do Amazonas, a CEAM, inscrita no CNPJ número citado, e suas filiais para os consumidores situados nos municípios do interior do Estado, atingidos pela situação de calamidade pública, decretada em outubro de 2005, conforme o decreto estadual 25.362. Quanto a este ponto, a CEAM destaca que o objeto da presente licitação é a aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, que é atorado na condição de produtor independente. Em outras palavras, o citado convênio prevê a isenção fiscal abrangendo exclusivamente o fornecimento de energia elétrica pela concessionária da distribuição aos consumidores finais, não alcançando o PI. Sendo assim, o licitante que vence a sagra vencedor do lote dessa etapa, do CETAM, na condição de produtor independente, o PI, não consta no rol de destinatários da isenção fiscal prevista no referido convênio ICMS nº 80.2006. A Lei Estadual 2.989, de 2005, regulamentada pelo Decreto 25.558, isenta do ICMS a saída de energia elétrica da Amazonas distribuidora para consumidores finais situados no interior do Estado e, em contrapartida, exige que a referida empresa estorne o crédito dos insumos adquiridos. não há limitador temporal na referida lei nem decreto. Com as normas existentes, são interpretadas de forma literal. Esta isenção não se estende à venda de energia pelo produtor independente, como defende a impetrante. Logo, essa operação anterior é regularmente tributada e o aproveitamento de crédito do imposto como consequência obedece as normas gerais, não cabendo ao edital esclarecer os insumos passíveis de crédito ou montante percentual de crédito passível de aproveitamento, aqui no caso, para as distribuidoras. A ausência de formulação algébrica quanto ao Instituto da Substituição Tributária do ICMS no Estado do Amazonas. No termos do convênio também 80 de 2006, a isenção fiscal prevista nesse convênio é relativa ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária e distribuição aos consumidores finais do interior do Estado do Amazonas. Repisa-se que tal operação não abrange a operação de venda de energia elétrica por produtor independente para a concessionária de distribuição de energia elétrica. Para esse ponto, a recursante alega que mesmo que se considere passível de utilização crédito ICMS relativo ao óleo diesel, deve o edital especificar detalhadamente como seria efetivado o aproveitamento desse crédito, normalmente considerando a possível isenção de ICMS sobre o fornecimento da energia elétrica. O item 3.2.5 do edital estabelece que o ICMS cobrado sobre a aquisição de óleo diesel é passível de substituição tributária, conforme o convênio ICMS 110. contudo, o crédito é obtido conforme os valores dispostos na nota fiscal, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 114 do decreto 20.686. A utilização de substituição tributária de ICMS nas operações de aquisição de combustível, conforme previsão editalista, é uma faculdade que todos os proponentes poderão utilizar, devendo ser considerada estritamente a critério de cada participante no momento do leilão por sua conta e risco, com base na utilização tributária pertinente. Após se agrar vencedor do certame e assinar o contrato de comercialização correspondente, deverá o PI buscar a devida substituição tributária. Todavia, caso não a obtenha total ou parcialmente, isso não exagerará a revisão do preço contratado no leilão. Por ser tratado de questão situada na esfera de gestão do PI, não cabe a NEL disciplinar quais tributos, impostos, contribuições ou subvenções com respectivos alíquotos são devidos para cada proponente, quando da geração de energia elétrica no estado do Amazonas, nem como será a atuação discricionária dos órgãos tributários municipal, estadual e federal no âmbito da apuração e cobrança de tributos. Cabe à empresa de pesquisa energética, a EPE, considerar no estabelecimento do preço de referência máximo quais os tributos e alíquotos são pertinentes, tais como os já citados de CMS Piscofins, bem como prevê que haverá pagamento por parte da vendedora durante a implantação e a operação dos empreendimentos destes e de outros tributos recuperáveis ou não, o que já foi feito no cláusulo dos preços de referência que são máximos em relação à incompatibilidade da redação da cláusula 11 com os contratos em função da realidade regulatória da Eletrobras Distribuição Amazonas. Não merece prosperar o pedido de pugnação ao certame na imitude de solicitação da recorrente para ajustes da cláusula 11 resolução dos contratos devido à alegada atuação da forma precária e provisória sem contrato de concessão prorrogada pela Eletrobras Distribuição Amazonas. Com efeito, objetivando garantir a continuidade de serviço, a Amazonas Distribuidora de Energia foi designada por meio da Portaria 420 2016 do Ministério de Minas e Energia como responsável pela prestação do serviço público da distribuição de energia elétrica nos municípios do estado do Amazonas nos termos e condições estabelecidas na Portaria 388 de 26 de julho de 2016 até a assunção do novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017 que ocorrer primeiro. Consoante estabelecido na Portaria aplicam-se a prestação do serviço a legislação e regulamentação relativa ao serviço público da distribuição de energia elétrica a legislação supervinente e complementar as normas e regulamentos expedidos pelo Poder Concedente e pela Agência Nacional de Energia Elétrica incluindo o reajuste tarifário com pericidade anual a partir de 1º de novembro de 2016 e a revisão tarifária prevista para 31 de agosto de 2017. Do outro lado cumpre registrar que as despesas decorrentes dos contratos já são encorridas pelo Concessionário de Distribuição uma vez que a localidade dos objetos do leilão número 2 segundo etapa são atualmente atendidas pela Eletrobras de Distribuição Amazonas diretamente ou mediante contratos existentes com produtores independentes os quais por força da lei 12.111 não poderão mais ser prorrogados as licitações do lote A1 e B1 a B5 visa manter a continuada prestação de serviços de energia dos respectivos sistemas isolados em conformidade com a disposta na portaria 25 de fevereiro de 2016 em relação à sugestão do impugnante quanto a ajustes de correção no edital para que pode ser desconsiderada a incidência do ICMS na formulação da proposta para justificar essa proposta impugnante alega em linhas gerais que tais ajustes e correções do edital acerca da precificação dos custos de geração por sua natureza são fundamentais para a apresentação da proposta técnica e financeira exigida pelo edital sendo certo que somente com tais ajustes sobre a efetiva incidência do ICMS neutralizando-o especialmente sobre a vigência dos convênios número 80 e sobre o efetivo aproveitamento do crédito ICMS combustível será possível garantir a isonomia e a transparência no processo de leilão e a comparabilidade entre as propostas sendo assim o consórcio livre-retã sugere ajustes no edital de modo a prever após a licitação caso a existência do ICMS o estado do Amazonas seja assegurado ou contratado a revisão de preço com a inclusão de repasse custo tributário ao preço fornecimento combustível conforme já demonstrado ao longo dessa fundamentação a isenção fiscal prevista no convênio é relativa ao fornecimento de energia elétrica pela distribuidora aos consumidores finais sendo que tal operação não abrange a operação de venda de energia elétrica para concessionário de distribuição de energia pelos PIS e quanto a assegurar ao contrato a revisão de preço mediante a inclusão e o repasse de custo ICMS caso efetivamente cobrado pelo estado o que já se sabe antecipadamente ser devido tal proposta não encontra respaldo no edital nem deveria considere o preço depois não venha dizer que não considerou porque não sabia com efeito o teudo disposto na cláusula 4.6 a seguir reproduzida a possibilidade de adequação da receita de venda atribuída a vencedora após a celebração do contrato de comercialização é admitida apenas e tão somente se houver alteração ou criação de tributos ou encargos específicos do setor elétrico o que não é o caso pois já se está falando da atual legislação do setor aqui é bom ver aqui até inclusive a redação é casos sejam criados ou alterados após a data da assinatura a gente teve alguns alguns casos já concretos em que se se buscava alterações citando o contrato de convênios anteriores ao leilão não é tem que fazer a proposta e se houver aí se aplica tem aqui que prestar atenção são nisso as alterações tributárias após a assinatura do contrato bem antes de passar para o dispositivo um breve comentário em relação a conveniência e oportunidade de se alterar a data do leilão em decorrência do que foi divulgado a partir de ontem na imprensa na situação política eu acho que uma das razões pela qual se tem uma agência reguladora separada do governo de estado é para que a gente possa manter as atividades independente de qualquer evento político e aqui no caso concreto a gente está lidando com suprimento de localidades isoladas que já está em situação muito precária então o atendimento do interesse público é no sentido de se prover as condições para contratação e fornecimento da CNG independente de qualquer percalço que possa ocorrer na esfera política então do exposto e com base no que consta no processo 48.500.0034.37 de 2015 de 1985 voto por conhecer do pedido de impugnação edital do leilão número 2 da segunda etapa formulado pelo consórcio Oliveira ETAM integrado pelas empresas Oliveira Energia Geração e Serviço LTDA e a construtora ETAM para no mérito negar o provimento ao voto tem discussão acho que está bem abordado aqui todos os pontos só um comentário adicional com relação à condição também o próprio procurador mencionou foi feita na sustentação oral do fato da Amazonas não ter contrato de concessão isso na prática não faz diferença porque ela detém de ordem prática autorização uma designação até mesmo do poder concedente para exercer essa atividade então o contrato que ela firmar tem validade e ele tem uma vinculação com a concessão claro que se for feito um processo de privatização onde transfera o controle societário a empresa vai seguir prestando serviço assinando agora um contrato mas a ausência do contrato não modifica essa situação e eu entendo que mesmo a hipótese remota dessa concessão eventualmente solicitada para um outro prestador esse contrato ele será irá suceder a Amazonas um eventual novo entrante porque o contrato está vinculado à concessão então não há nenhum risco de continuidade do contrato ou de alguma fragilidade pelo fato da empresa que está assinando não deter um contrato de concessão aliás não é o único caso outras empresas até prestam serviço sem contrato isso não faz e aliás até um certo momento todas prestam serviço sem contrato então isso aqui acho que não traz na minha maneira nenhuma fragilidade é certo que esse contrato terá validade e continuará vinculado à concessão ok em votação eu voto com o relator também acompanho o relator acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de impugnação ao edital do leilão 2 2016 anel segunda etapa formulado pelo consórcio Oliveira Etan integrado pelas empresas Oliveira Energia Geração e Serviço Limitada e Construtora Etan Limitada para no mérito negar de provimento próximo item e e e e e